Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo E eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vens chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu vens, tu vens Que tu virias numa manhã de domingo E eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Que coisa mais linda Te vivi sem me deixar, senti sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sou livre em colorisolar Vem esquentar e permitir É o que eu tenho e traz quem entender O que ele diz, não diz um gesto jeito Com tudo que está lucido Comitindo o silêncio exibir Vem dar a glória Guardei sem ter porquê Nem por razão Qual coisa, outra, qualquer Além de não saber o que fazer Pra ter um jeito Pra me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração bater forte Que é teu No fogo E o dinheiro vai queimar Quero você guardei o amor que aprendi Vendo os meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso estar livre Infeliz Feliz céu seria na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis Edifício Téber e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios Beijão É um ciclo Com o ciclo's Feito Sinos, trilho A infância Terço, terço Do celular Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei também você E explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Pra você guardei o amor que nunca soube Dar o amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Vem acolher o que ele tem e traz Sem entender o que ele diz No giz do gesto, jeito pronto Do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar guardei Sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo o gelo Vai queimar Vai queimar NO important Achei Achei Some Ah C Amém.